Na região Nordeste Mineira, um motociclista morreu em um acidente entre dois veículos. Segundo as informações, a batida frontal da moto contra a carreta. Moto contra a carreta, Lamoneira. Foi registrada na BR-116 em Campanara. Ô, Fantônio, fala de colisão frontal. Já é um problema sério, né? As polícias estão sempre falando disso aqui. Tanto a Militar Rodoviária quanto a Polícia Rodoviária Federal, né? Que são os guardiões aí das estradas, de acordo com a sua área de competência, né? A colisão frontal, ela é cruel, né? Ela decorre de ultrapassagem no local proibido, excesso de velocidade. Mas quando fala da colisão de uma motocicleta com uma carreta, aí não tinha como sobrar alguma coisa mesmo não, Fantônio? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o que chama atenção nesse acidente aqui foi a colisão frontal entre uma motocicleta e uma carreta na BR-116, próximo a um posto de combustível, que é o trevo de acesso para a cidade de Pescador, Nova Mórtica, São José de Divino. É uma reta muito longa. Então, os veículos estão ali dentro daquela velocidade máxima de 110 km por hora. E aí, era o início da noite, Nicomédias, entre 6 e 7 da noite, naquele momento em que os motoristas estão a mudar o foco da visão do dia para a noite. Então, todos esses elementos são importantes para você analisar o que aconteceu ou o que pode ter acontecido. Além disso, Nicomédias, ainda há uma informação que a Polícia Rodoviária Federal recebeu no local de que o motorista da carreta foi fazer uma conversão à esquerda, mudar o sentido de trânsito que ele tinha de reta para a esquerda e aí pode não ter percebido a aproximação da motocicleta e aí teve a colisão frontal. O motociclista, infelizmente, morreu. E, detalhe, esse motociclista era inabilitado. É outra circunstância que tem acontecido. No final de semana, nós registramos, trouxemos ontem, informação de um motorista inabilitado, um motociclista inabilitado que morreu ao bater contra um caminhão. Ele estourou o pneu do veículo de carga, só para se ter uma ideia da violência, o impacto. Dobrou a roda e esse motociclista, também, desse caso de Campanário, ontem à noite, também era inabilitado. Então, o que a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal, o que as autoridades em si pedem é que a pessoa inabilitada não assuma direção e não corra esse risco, Nicomédias. É, quando fala que está inabilitado, Fantônia, aí é para azendar o leite. A gente não pode conduzir. Ah, Nicomédias, mas você já contou o caso aí de pessoas que morreram na motocicleta e eram habilitadas. Tá, isso é outra coisa, né? Isso é outra coisa. O acidente está aí para todo mundo, né? Todos nós somos suscetíveis. Agora, a pessoa que não é habilitada, subentende-se que ela não passou por aquele treinamento preventivo, aquilo que orienta, que dá norte, que mostra para o motociclista, quando está chovendo demais, para ele tomar cuidado na frenagem, para ele ficar atento com algum animal ou uma criança que pode surgir na pista. A pessoa inabilitada paga com a própria vida. Infelizmente, infelizmente. Obrigado ao Fantônia IP. Você está cansado, hein, Fantônia? Hã? Pouco. Mas é isso aí. Não pode. Correndo atrás da informação, da notícia, isso é importante. Sempre na frente, Fantônia IP, Vitor Cui. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.